Adivinha o jogador de futebol pela nacionalidade e pelo clube atual. Serão 26 desafios para testar a sua mente. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Fala pessoal! Você está no canal, Pai do Quiz. Aqui a diversão é garantida. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo divertido como este aqui. Deixe o seu like no vídeo. Já vamos começar! Espero que você esteja preparado! Número 1 Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? A opção correta é... Letra A Número 2 Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? Número 4 Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? A opção correta é... Letra A Número 5 Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? Letra B Número 6 Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? Letra B A opção correta é... Letra C Número 7 Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? Letra B A opção correta é... Letra B Número 8 Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? Letra B Número 9 Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? Letra B A opção correta é... Letra C Número 10 Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? Letra B A opção correta é... Letra A Número 11 Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? Letra C A opção correta é... Letra C Número 12 Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? Letra C A opção correta é... Letra B Número 13 Letra C Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? Letra C A opção correta é... Letra A Letra C Número 14 Letra C Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? Letra C Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? Letra C A opção correta é... Letra C A opção correta é... Letra C A opção correta é... Letra C 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 A opção correta é... Letra A. Número 20. Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? A opção correta é... Letra C. Número 21. Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? A opção correta é... Letra C. Número 22. Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? A opção correta é... Letra B. Número 23. Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? A opção correta é... Letra A. Número 24. Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? A opção correta é... Letra A. Número 25. Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? A opção correta é... Letra C. Número 26. Qual é a nacionalidade e o clube deste jogador? A opção correta é... Letra B. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, temos outros super legais também. A opção correta é... 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 Tchau.